Já estamos de volta e se você quer saber o que vai ser bom pra você plantar assim na sua vida pra colher bons frutos, a Quintara, que é astróloga e numeróloga, tá aqui pra contar pra gente. A Andreia já mandou aqui a data dela, né? Então a gente vai... Ah, vamos começar com outra. Não é, a Joelice. Já mudou. A Joelice de Souza, 19 do 10 de 77. Quer saber como está no amor. Joelice, vamos ver o que os astros dizem pra você nesse equinócio. Vamos lá. Então, Joelice, esse ano pra você é bastante importante criar raízes profundas e trabalhar essa questão de alicerces ou talvez uma reforma na casa ou talvez uma questão mais estrutural. Você vai estar muito mais focada no trabalho esse ano, talvez fazendo um pouquinho mais de hora extra e mais prática. Então o amor, assim, não é a vibe principal desse teu ano. A vida te convida a você arregaçar as mangas e trabalhar bastante. Investe nessa área agora. Quem sabe o amor vem no caminho. Próximo. A Lisa mandou aqui. Queria saber de trabalho. 27 do 6 de 1976. Obrigada, Lisa. 27. Muito bem. Rapidinho aqui, ela já coloca no computador aqui pra saber. O que você coloca no computador pra gente saber? A data diz o que pra você? A data fala do momento que ela está agora. Ah, tá. Então vamos lá. Então, a Elisa, 27 do 6 de 1976, ela está num ano de prosperidade, um momento pra ela faturar bastante, pra ela colher os frutos daquilo que ela vem fazendo nos últimos oito anos da vida dela. Então é importante gerenciar e administrar bastante o tempo e as coisas pra não perder nenhuma oportunidade de faturar e de lucrar. Olha aí, menina. É um ano de conquistas materiais. Viu? Viu? Tá na tua data. Bota a próxima data aí, a Marta. Oi, Marta. Um beijo pra você, querida. Saudade. A Marta, 28 do 8 de 1992. Vida sentimental, como está? Será que é 92? Bom, vamos lá. 28 do 10 de 92. 10? Perdão, outubro 10. A Marta também está num momento bastante propício pra criar raízes, pra focar bastante no trabalho, estruturar a casa dela, organizar os planos, ver tudo aquilo que não está funcionando, tirar aquilo que estiver quebrado, estragado, e organizar, limpar, ajeitar as gavetas e dar uma geral assim no armário e tudo aquilo que não está funcionando, tirar e deixar a vida bem funcional, bem prática. Maravilha. Eu acho que deve ser pra filha da Marta aquela data ali, né, Marta? Um beijo. E a Margarete tá aqui. 22 do 3, 1970. Como vai ser no amor e na saúde. 22 do 3, 1970. Vamos ver, Margarete, o que os astros dizem pra você. Então, Margarete, a vida tá te convidando um faxinão geral, assim, pra você olhar em todas as áreas da tua vida, todos os excessos, a rotina que eu não gosto mais com o meu amor, ou o que eu posso fazer de diferente pra gente ter uma vida mais leve, ou inclusive no trabalho, alguma atividade que já tô de saco cheio, já não quero mais fazer. Você tá numa fase bem bacana que eu chamo a fase da concretização. E tudo aquilo que a gente foi empurrando com a barriga, é momento de resolver e fazer acontecer. Pra isso, a vida também dá um impulso do tipo assim, às vezes até um nervoso interno, um senso de urgência, agora eu vou resolver aquilo que eu ia postergando. Então, é um momento de resoluções. É super bacana. Saúde e trabalho, então, de boa. De boa. Tá certo. Quintara, acabou. Que rápido. Não acredito. Tem tanta gente esperando, mas que bom. Valeu aí responder algumas, né, pessoal? Obrigada, Quintara. Obrigada também. Volta pra gente falar mais disso, tá bom? Com certeza. Até a próxima. Tchau.